Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre o elevador newtoniano, como é que a leitura de uma balança muda conforme esse elevador sobe ou desce. Bem, aí durante esse cálculo eu vou fazer três casos particulares, um que é quando esse elevador sobe ou desce a velocidade constante, a outra é um caso contestar discussões que há sobre Terra plana, no que tange a questão do campo gravitacional medido, como ele surge no contexto da Terra plana, que é totalmente um equívoco, nós vamos falar sobre isso. E por fim vamos falar do último caso, que seria relacionar esse tipo de situação com o princípio da equivalência, lá da relatividade geral. Bem, então dando prosseguimento, qual é o problema? O problema é que você tem um elevador, esse elevador dentro dele há um passageiro, esse passageiro tem uma certa massa, e aí esse elevador pode subir, nesse caso, nesse primeiro momento eu vou analisar ele subindo com a aceleração A. Ele está contido num campo gravitacional G, perfeito? Então, dessa forma eu quero saber a pergunta que seria primordial, qual seria? Qual é o valor medido, qual o valor medido pela balança nessa situação em que o elevador sobe com a aceleração A? Bem, então pra isso, pra você responder esse questionamento, essa dúvida, você tem que aplicar, por exemplo, as leis de Newton. E nesse contexto de lei de Newton da translação, você tem que, digamos assim, mostrar a orientação, a direção e o sentido das forças aplicadas nesse sistema. Então, eu vou construir meu diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre é onde você vai fazer toda a... Você vai explicitar todas as forças que estão atuando naquele corpo. No caso, meu corpo tem massa M. Então, meu corpo tem massa M, quais são as forças que atuam sobre ele? Bem, no corpo, se ele não estivesse apoiando os seus pés em nada, só teria aqui a força peso para baixo, tá? Estou adotando um referencial inicial, ou seja, um referencial que está fora desse sistema aqui. Se você escolher um referencial nesse sistema, que tem aceleração A, vai aparecer aqui forças fictícias, né? Forças que violam as leis de Newton. Então, é ideal que você escolha um referencial inicial. Pode ser, inclusive, o poço onde esse elevador sobe e desce, né? O solo, alguma coisa. Então, lembra que o referencial inicial é aquele referencial que se move com velocidade constante, tá? Então, velocidade constante, o repouso é a mesma coisa, perfeito? Então, pois bem, vou colocar o eixo Y para cima, eixo X lateral. O eixo X não há nenhuma força atuando no corpo. Tem o peso P para baixo, e a força que atua no corpo também é a reação, né? Aqui na balança. Então, perceba. A ação no corpo, a força peso, né? É a ação, digamos assim, pegar o corpo de massa M e atrair para o centro da Terra. A reação a essa força é esse corpo de massa M atrair a Terra para o seu centro, tá? Então, a força peso, nesse caso, atua nesse corpo. A força menos P, né? Que seria o par de ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton, estaria atuando na Terra. A Terra sofre a atração, né? Desse corpo aqui, em direção aqui a ele, né? Então, ele atrai a Terra para o seu centro. Quando esse objeto está em contato com a balança, a força peso está postando ele para baixo, então ele vai exercer uma força de contato aqui na superfície da balança. Então, os seus pés empurram a balança para baixo. Então, essa força de ação está atuando na balança, empurrando ela para baixo. Por reação, a balança empurra os pés desse passageiro para cima, ou seja, essa força está atuando aqui no caso do corpo, né? No nosso corpo aqui para cima. Então, essa força que atua no corpo para cima, ela é igual, em módulo, a única força que atua na balança para provocar a sua leitura, tá? Então, se eu determinar a força de reação da balança no corpo, eu estarei determinando a força medida pela balança, tá? Então, pois bem, essa força é a normal, que é a força de contato. Então, a normal está para cima no corpo e o peso está para baixo. Já falei dos pares de ação e reação dessas duas forças. Vou atuar a lei de Newton, aplicar a lei de Newton para esse corpo de massa M para o meu passageiro. Então, fica a lei de Newton, que é puramente vetorial, quando você faz o diagrama de corpo livre, você decompõe ela em duas forças, duas leis escalares, em X e em Y. Em X não há força, somente há em Y, então fica força resultante de Y, máxima para a aceleração em Y. Então, fica normal, positiva para cima. Esse é o meu referencial, positivo é para cima e negativo é para baixo, então normal. Menos o peso para baixo, tá? Eu sei que o resultado das forças é mais, né? É a soma das forças. Então, você poderia fazer melhor aqui, somar e colocar entre parênteses aqui, ó. Então, você faria o jogo do sinal aqui, mais com menos, vai dar menos, tá certo? Então, fica normal menos o peso, igual a massa vezes a aceleração que ele está tendo para cima. A aceleração é positiva de acordo com a minha escolha de referencial. Então, quando o meu objeto estiver subindo, o meu elevador estiver subindo, a minha normal para subir, a normal, a força medida pela balança, vai ser a massa do meu corpo, G, tá? Esse aqui, lembra que o peso é massa vezes a gravidade, esse está menos, vai para o outro lado, mais. Então, fica MG do lado daqui, coloquei minha evidência, então fica G mais A. Então, quando eu estiver subindo no meu elevador, a leitura da balança, ela vai ser maior do que a força peso, tá? Então, MG é o peso, então maior porque é MG mais M vezes a aceleração, então ela vai ser maior do que o peso do objeto. Então, digamos, se o meu objeto tem 70 quilos e a gravidade for 10, o peso desse objeto, em uma situação normal, parado, o peso dele é 700 N, tá? Massa vezes a gravidade, gravidade se for 10, 70 vezes 10 é 700 N. Quando a gente estiver acelerando para cima, a medida da balança vai ser maior que 700 N, na condição em que estiver subindo. E na condição em que estiver descendo? Você vai analisar a mesma situação, só que a aceleração, em vez de estar para cima, vai estar para baixo. Então, só trocar A por menos A. Quando você faz isso, A por menos A, você vai analisar a situação em que ele estiver descendo. Então, quando ele estiver descendo, vai ser peso menos uma quantidade, ou seja, o valor medido na balança, em vez de ser 700 N, vai ser menor que 700 N quando ele estiver descendo com uma aceleração A diferente de zero, tá? Descendo ou subindo. Então, essa situação aqui, você poderia falar que aqui ocorre, né? A gente sabe que em condições normais, o nosso corpo sofre a ação da gravidade. Então, a gravidade vale em torno de 9,8 m por segundo ao quadrado. Varia de altitude, latitude, composição do solo, etc. Profundidade. Então, isso aqui é uma situação bastante interessante que você pode gerar aqui, né? Você pode gerar situações em que a aceleração sofrida pelo objeto é maior do que a aceleração gravitacional. É G mais uma aceleração. Então, essas situações, alguns chamam isso de hipergravidade, né? Então, em condições normais, a nossa gravidade é G. Mas existem certos experimentos, um deles é esse, do elevador, em que você pode simular acelerações maiores do que a da gravidade. Então, essa situação nós chamamos isso de fenômenos em que ocorre a chamada hipergravidade. E essa situação de baixo aqui, quando a gravidade, a aceleração sofrida pelo corpo, né? A aceleração efetiva é menor do que G, né? Quando elas se aproximam, por exemplo, da ordem aí, valores muito próximos de G, né? Da ordem de 10 a menos 6, nós chamamos essas situações de microgravidade. Então, são essas situações de hiper e microgravidade que você pode simular no campo gravitacional terrestre. Então, ah, qual é o campo gravitacional terrestre? O campo gravitacional terrestre é G, mas eu quero criar um experimento em que ele aumente a gravidade. É possível fazer um experimento aqui na Terra em que eu possa aumentar o valor da aceleração gravitacional? Sim, nesse caso aqui, subir no elevador. E em caso em que eu queira simular alguma situação em que eu queira uma aceleração gravitacional menor que a aceleração da gravidade, eu posso pegar esse elevador e fazer um experimento nele, com ele descendo. E aí eu vou simular uma região onde tem a aceleração menor do que a gravidade. Em cima é hiper, aqui é hipo, né? Hiper gravidade e hipogravidade. Então, pois bem, o primeiro caso é quando a velocidade é constante. Então, quando a velocidade é constante, a minha aceleração é zero. Logo, se a aceleração é zero nas duas situações, a minha normal, a minha força medida pela balança, tanto subindo quanto descendo, é o próprio peso do objeto. Então, não é alterado. Então, se você quer medir, se você fizer a medida da leitura da balança em uma situação em repouso ou com velocidade constante no elevador, o resultado vai ser o mesmo que o peso do objeto. Não é alterado. Uma outra discussão, que é o caso 2, é que as pessoas dos terraplanistas afirmam que a gravidade é gerada a partir, digamos aqui, a base seria a terra e a terra, e nós estaríamos aqui na terra, e a base desse elevador, digamos assim, seria a terra plana, e a terra plana estaria acelerando para cima, né? A uma aceleração igual a G. Então, eles dizem que a terra, a origem da gravidade seria a terra, aqui na base do elevador, estaria acelerando para cima a uma aceleração G. Mas isso é um absurdo. Perceba, se você estiver analisando a situação de subida, você vai ter que somar a aceleração vezes a gravidade. Quando você faz isso, a aceleração igual a G, essa aceleração aqui é igual a G, vai dar 2G, né? Então, a normal, digamos, a força sofrida por esse objeto numa terra plana, seria o dobro do peso. Ou, se preferir, seria a massa, que a massa é uma quantidade que é inalterada, né? Em qualquer situação, é uma propriedade intrínseca do corpo, o corpo não mudou, então a massa continua a mesma. Mas a gravidade mudou, a gravidade seria o dobro da gravidade local. Então, em vez de você sentir uma gravidade, como eles dizem, de 10 metros por segundo, na verdade, eles estão totalmente equivocados. A gravidade sofrida nessa situação, em que você acelera para cima com G, seria, se a aceleração fosse 10 metros, seria o dobro de G, ou seja, aproximadamente 20 metros por segundo. Esse resultado já foi comprovado em outra aula que eu falei sobre o campo gravitacional de um plano infinito, né? Que eu considerei como sendo um disco, né? Eu também cheguei a mostrar que esse resultado é 20 metros por segundo aqui, a gravidade de uma terra se fosse plana. Então, é um resultado totalmente equivocado, em que muitos experimentos que você pode vir a realizar, e mostrar que a gravidade, em condições ideais, é próxima de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, é totalmente equivocado esse valor. E o último caso, é o caso 3, seria, por exemplo, falar do princípio da equivalência. Então, quando você vai adentrar os estudos de relatividade geral, né? Que é campos gravitacionais intensos, você diz que no contexto da mecânica clássica, né? Ou seja, nas leis de Newton, para baixas velocidades e para campos gravitacionais fracos, a massa inicial é igual à massa gravitacional. E aí, essas duas massas são idênticas. E essa massa eu estou chamando de Mzinho, que é a massa do meu passageiro, tá? E o chamado elevador de Einstein, né? A situação equivalente, né? Para você gerar um campo gravitacional, digamos, se você estiver na superfície da Terra, se você solta uma caneta, um objeto na superfície da Terra, ele acelera para baixo a uma taxa de aceleração igual a G, próximo aí de 9,8 metros por segundo. Essa situação é perfeitamente equivalente a você tiver em um elevador, digamos assim, longe de qualquer campo gravitacional. Então, você estaria a uma situação em que não há campo gravitacional nenhum naquela região, ou seja, não tem G minúsculo aqui, ó. O G é igual a zero. E o meu elevador estaria acelerando a uma aceleração igual a G. Então, se o meu elevador está subindo a uma aceleração G, então eu teria MG. MG é o próprio peso do meu objeto, né? Então, a normal, no caso de subida aqui, olha, o G é igual a zero, fica MA. MA, então, se a minha aceleração é igual a G, então eu sei que MG é o próprio peso. O peso aqui, no caso da normal, da subida aqui, é igual ao peso. Mas lembra que essa força é sofrida pelo objeto aqui, né? É a leitura da balança, digamos assim, sofrida. Então, a força que o campo gravitacional estaria fazendo para baixo seria menos esse valor, ou seja, P' é igual a menos P. Logo, esse P', né? A força gravitacional, digamos assim, efetiva, poderia ser obtida, né? Menos MG poderia ser obtida por esse elevador acelerando para cima a uma aceleração igual a G e o campo gravitacional externo seria igual a zero. Você estaria longe de qualquer massa, de qualquer distribuição de massa que pudesse afetar esse sistema. Tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!